Música Seu ação faça o fazange, vai trazer de pressa Uma boa média que não seja atendida Um balde e vente com a terra, um beijo da tomada E um pouco d'água vigilada, fecha a porta da direita Quando tem quebrar, que antes que as bolas O caísmo os causou, para se pegar este balde Qual foi o resultado do futebol Se você fica aqui quando é mesmo Eu me levanto e não pago a despesa Vai pigerar o seu padrão Com uma caneta, um títero e um cano e um cartão Não se esqueça de me dar palitos Enche a boca, planta mosquitos Vai pigerar o chá, o treino E me peste uma revista, tudo escreve um cindê Chega a sopa de propósito e aceitou Uma boa média que não seja atendida Um balde e vente com a terra, um beijo da tomada E um pouco d'água vigilada, fecha a porta da direita Quando tem quebrar, que eu acho que o destóca De caras gostam do que o cabelo Para sempre é gasto mal Qual foi o resultado do futebol? Tenho de pôr no menos o albemis Para a prescota, tanto que os festeis Me ordenham o seu azar E me pede uma chuva aqui pra uma flor Se eu não me empreste algo de leio Que eu deixei o recolo de choro Vaz descenda o seu gerente Que o coração despega no caminho vai em frente Vaz descenda o seu gerente Que me bate, bate a chuva, que me afirma Se eu me empreste algum dia Que um bichinho é como um bichinho Vai te esperar o seu gerente Que pintura e se a despega nunca beijar em frente Sem as trovas, o valor de um presente E uma boa vez, o que não seja, sempre está lento A muita gente não bateu a peça, o bacana O corpo da água mexe nada, mexe por trás O corpo da água mexe nada, mexe por trás O corpo da água mexe nada, mexe por trás O corpo da água mexe por trás O corpo da água mexe igual O corpo do resultado do futebol 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 Venham, shirts! Camila Natas